Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Aqui quem está falando é o Pedro de Jesus, do canal Tronto Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do bíblio de hoje é o Livro de Esther, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17, na página 460 na Bíblia. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamou, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tiraram-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, Esther chamou a Atar, um dos eunucos do rei, que eles lhe deram para servir e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo. E o seu motivo, saiu, pois, Atar, a praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a contia certa da prata de Amã. Prometeram pagar os tesouros do rei pelo aniquilhamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicaram em Susã para os destruir, para que eu mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atã e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então, respondeu Esther a Atar e mandou-lhe dizer a Mordecai, Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há, senão, uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o certo de ouro. Para que viva? E eu, nestes trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então, lhe disse, Mordecai, que respondesse a Esther, Não imagine que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque, sem tudo, te calares agora de outra parte, se levantará para os judeus. Socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis e, quem sabe, se para conjuntura, como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai, Vai, ajunta a todos os judeus, que se acharem Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estão conosco aí, quando o canal Atrão Tempo para Deus. A todos que estão conosco nos grupos de oração também. Nos abençoa a todos. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos vocês aí pela companhia, por ter esse nosso trabalho, deixar like, comentar nos vídeos. Muito obrigado por isso. Continue inscrito no nosso canal, quem foi inscrito. Quem não foi inscrito, se inscreve, deixe seu like, seu comentário nos vídeos, deixe seu pílpido se precisar. E quero convidar a todos vocês a participar das nossas lives aí, né, pessoal? Na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 20 horas, beleza? Pessoal, seja todos bem-vindos. Aquele que já está participando as lives, é quando eu participando, muito obrigado pela participação. Aquele que não está participando as lives, vem a participação conosco. E agradeço a cada um que está aqui no nosso trabalho, beleza, pessoal? Agradeço a cada um que está inscrevendo no canal Marilhas da Vitória, no canal Pedro e Jesus da Vida, no canal Trão do Tempo para Deus. E quero agradecer a todos vocês que têm esperado aí o Trão do Tempo para Deus, Marilhas da Vitória e o Pedro e Jesus da Vida. E ao trabalho de vocês aos domingos, beleza, pessoal? Muito obrigado por se inscrever no começo de semana. E espero até o domingo, que nós vamos estar lá visitando seu trabalho também, beleza? Você já é inscrito no canal, nós vamos estar visitando seu trabalho também e deixando um comentário. Se prestar a pedida de oração, pode deixar em qualquer canal, beleza, pessoal? No canal Trão do Tempo para Deus, no canal Pedro e Jesus da Vida, no canal Trão do Tempo para Marilhas da Vitória, beleza? E quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo nosso trabalho no canal Trão do Tempo para Deus sem pular os anúncios, beleza, pessoal? O canal está monetizado. Quem chegou por aí agora, tem que chegar no nosso trabalho agora, fica sabendo que o canal está monetizado. A gente pede que não pule os anúncios, assista o vídeo sem pular os anúncios, beleza, pessoal? Deixe sua cartinha e nós estaremos te visitando em breve, beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo, abençoa cada um. Que nós possamos ter uma ótima semana. Que Deus venha abençoar a nossa semana aí. E nós já estamos aí já no último dia do mês de julho, né, pessoal? E chegando no mês de agosto aí. Que esse mês de agosto seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. A gente sempre pede a Deus que os meses, cada dia, cada mês, seja melhor do que o mês anterior, beleza, pessoal? Então, que nós possamos ter a paz e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família. Que Deus possa abençoar o mundo inteiro, beleza, pessoal? Quando for orar, olhe por quem você tem o nome e pelo mundo inteiro, beleza? Quero aí agradecer a todos vocês também, pessoal, que vêm ajudando o Venda Joel a terminar a casa de parte dele, tá? A pessoa já está precisando de ajuda. A chave pix é vendas, joel3, arroba gmail.com, no item, beleza, pessoal? O banco é o item. Ou seja, a chave pix é o item, beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoa aquela pessoa que já ajudou. Deus dê em dobro. Deus dê em dobro, você vai ajudar. Deus dê em dobro também. A pessoa não pode ajudar, beleza, pessoal? A mesma coisa. A pessoa comprou o valor demais. Deus dê em dobro. A pessoa não comprou. Deus dê em dobro também. A pessoa que puder comprar, ainda agradece. Deus dê em dobro. Então, nós devemos agradecer a Deus por tudo. Deus vem nos abençoar para que nós possamos ter paz, saúde, alegria, sucesso e próspera. Beleza, pessoal? Então, fica aí, pessoal. São as suas lives na segunda-feira no canal Trontempo para Deus às 20h, no sábado, às 20h. Que Deus possa ter tomado conta da nossa casa, da nossa família. Deus abençoe os nossos familiares e amigos de perto, de longe, beleza, pessoal? E o nosso inimigo também Deus abençoe, beleza? Então, vamos na fé. Dizendo, anunciando. Obrigado pelo like, pelo comentário. Obrigado pela inscrição. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. E obrigado por ter assistido o vídeo até o final, beleza, pessoal?